Desde o começo da partida, os jogadores estavam descendo a porrada. Nós como equipa, e é este espírito que nós temos que ter, contra tudo e contra todos. De aproximação, de toque de bola, mas também com esse erro aí. Foi um jogo na qual nós palmeirenses encaramos como guerra, contra um adversário que politicamente, historicamente, é o nosso rival. O Felipe Melo fez mais uma vítima, e o Luciano nem esperava que o volante do Palmeiras fosse entrar na jogada para partir ele ao meio. O Felipe, como já disse, falei muito sobre o Felipe, é um guerreiro, é um jogador que nos ajuda, que nos acrescenta a competitividade da equipa. Enquanto isso, o Volpi estava sendo o Volpi. E, portanto, teve frescura necessária para vir aqui e fazer um bom jogo. E quem não percebe isso, não percebe do futebol. Mas ele dá pinta de que vai bater direto. Mandou uma cava... Nossa senhora! Caiu, explica essa daí. Levantamento, a bola vai passar pelo Luciano. Reaproveitará o Toró. Para cima do Mike, cruzou com o desvio. É jogado, cruzamento. Eu não vou discutir se é penalti ou não. A única coisa que... Antes há um toque sobre o Mike. Na primeira parte há uma situação igual. E o VAR... Ok, não vou... Eu estou a dizer que... Tiva no Morubi! Luciano Caio Atanela! Gol! Gol no campeonato. Chegou até a artilharia do campeonato. É... O que aconteceu, porque... É... É inadmissível. A gente está... Até um tempo atrás... Com sete pontos de vantagem. E hoje não... Não tem chance mais de título, né? O Palmeiras sufocava o São Paulo. E chegou a um empate nos acréscimos. Mais uma vez o clube tricolor decepciona a sua torcida. E a gente comemorou bastante, porque, de certa forma, a gente afasta o título brasileiro de um dos nossos rivais. E foi assim hoje. Não importa se foi um ponto, né? Mas é um ponto com sabor de vitória, porque a gente tira praticamente o título do nosso rival. Tivemos tempo para dar frescura à nossa equipa e isto valoriza tudo. E hoje, na minha opinião, foi um bom jogo. Duas equipas frescas, criando condições para quando os jogadores forem à seleção estarem frescos. O próprio selecionador, quando encontra os jogadores frescos, com menos carga de jogos, seguramente que vai valorizar o futebol brasileiro e vamos ajudar a seleção nacional. Duas equipas frescas, duas equipas que tiveram mais do que 72 horas para recuperar. e isto tem que ser obrigatório. Isto é obrigatório. E, infelizmente, ninguém quer saber de nada. Eu sou o criador do Xamo Vá. Deixe o seu like. Se inscrevam aí no canal.